Então fala aí galera, antes de começar esse vídeo aqui eu queria explicar pra vocês que esse vídeo deu muito trabalho pra fazer Deu uma edição aí de 2 horas mais, até 2 horas e meia, quase 3 aí editando, botando, criando a arte ali, criando, cortando vídeo Botando transição, botando efeito sonoro, botando, pegando todas as minhas gameplays de cada parte ali Botando exatamente pra vocês entenderem cada parte do vídeo, então deu muito trampo Se possível galera, por favor, deixa aquele like, beleza? Então é isso, muito obrigado e fiquem com o vídeo Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui um vídeo com 10 dicas aqui Serve tanto pra pessoal iniciante quanto pessoal que já tem um pouquinho de horas aí E todas essas dicas, todas essas dicas são utilizadas por killers experientes, tá? Todas elas, vocês já devem ter visto em diversos streamers e tudo mais, né? E a galera que é mais iniciante pode começar a botar em prática que com certeza você vai ver que vai surtir efeito, beleza? Bom, começando pela primeira dica e a primeira que já começa no começo do jogo basicamente, de killer Que é o posicionamento dos sobreviventes Sempre que você começar uma partida de killer, veja quais são os geradores mais longe de você e vá até eles Sempre, 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 sempre Por quê? Porque normalmente os sobreviventes eles sempre nascem o mais longe do killer Então não faz sentido você ficar olhando em volta ali onde você nasceu porque não vai ter ninguém É muito difícil nascer um sobrevivente próximo do killer Então sempre veja quais são os dois geradores mais longe de mim Ah, é aquele lá e aquele outro Opa, então deve ter gente naqueles dois Não vai ter dúvida que com certeza você vai achar ou alguém no meio do caminho Ou alguém nesses geradores, certo? Então a primeira dica é Posicionamento dos sobreviventes Sempre vai ter sobreviventes o mais longe possível de você nos geradores mais longe, beleza? A segunda dica é Sempre espere um dead hard ou um sprint burst Nunca vá com sede ao pote de querer bater no cara logo Se ele tá machucado, sempre espera que ele vai dar um dead hard, saca? Sempre, sempre Sempre que o cara estiver machucado, ele provavelmente vai ter um dead hard Então espera ele usar esse dead hard Fica ali ó, no cangote dele só seguindo Esperando ele dar o dead hard Se ele não der, não fizer nenhum tipo de Saca? Nenhum movimento brusco ali de dead hard Você pega e bate Sim Mas provavelmente ele vai ter Ele tá só esperando você fazer um movimento certo Pra ele poder usar esse dead hard E você acabar errando Tomando ali um cooldown do golpe E ele acabar conseguindo chegar numa pallet ou numa janela Beleza? Bom, e o próximo também Espere um sprint burst, pessoal Se o cara te viu Ele tem noção que ele te viu E ele tá andando Ele obviamente vai ter um sprint burst E vai sair correndo que nem um louco Então não vá com tudo em cima dele Já queira bater Porque você vai tomar o cooldown E ele ainda vai se distanciar ainda mais de você Então espera Que ele provavelmente vai usar o sprint burst dele E aí você continua seguindo ele E aí sim você pega e dá o tapa nele depois Beleza? Então o próximo Se o looping for forte, galera Não fique naquele mesmo looping ali O cara derrubou a pallet Ele tá lá do outro lado do looping Não fica ali rodando com ele Você não vai pegar ele nunca Ele pode passar por cima da pallet Você não pode Então quebra logo essa pallet Beleza? Não fica perdendo tempo ali Quebra logo a pallet E continua atrás dele Certo? Isso se aplica também em Infinity Se você tiver uma distância bacana dele Beleza? Vale a pena você ir atrás dele no Infinity Agora Agora se você tiver uma distância considerável E o Infinity for forte, saca? Principalmente aquele de Macmillan Não fica ali, cara Não fica ali que o cara vai te segurar muito tempo Esquece ele Porque ele sempre vai querer correr pra esse Infinity E vai atrás de outro Vai em cima do gerador Senão você vai perder muito tempo Depende muito nos Infinity Se vale a pena Ou não ficar com o cara ali Saca? E a próxima dica é Dê sempre o lado não favorável Ao sobrevivente no looping, tá? Principalmente Na check E na jungle gym, tá? A jungle gym Elas são duas janelas Saca? Uma na esquerda Uma na direita Se você ficar passando por fora Dessa jungle gym O cara ele sempre vai ter a janela Pra fazer o fast vault E ele sempre vai conseguir fazer o fast vault Então ele vai ficar te segurando ali por muito tempo Então faz o lado inverso Dessa jungle gym pra ele Saca? Porque ele não vai ter a segunda janela Então ele vai ter que pensar um pouco diferente aí E vai acabar caindo Ou tendo que ir pra outro looping, tá? E também O looping da check, tá? Não dê o lado de fora Pra dentro pro sobrevivente Não deixe ele vir por dentro da check E ficar pulando a janela Dê o lado inverso pra ele da janela Porque senão ele vai ficar fazendo esse looping eternamente E você vai ficar muito tempo com ele Naquela check ali, beleza? A próxima dica é Sempre pegue um sobrevivente Quando ele está no chão Olhando pra uma parede, tá? Quando o cara cai próximo de uma parede De alguma coisa Pegue um sobrevivente Olhando pra essa parede Onde você não tenha visão de nada Que o seu rosto esteja colado numa parede Por quê? Pra evitar lanterna Certo? E se não tiver nenhuma parede Você pega ele ali Ver se não tem ninguém próximo E se por algum acaso Vim alguém Surgir alguém do nada E começar a escurecer A tua tela com a flashlight ali Você começa a olhar pra cima Instantaneamente Pra evitar ser cegado E perder os caras do ombro, tá? Dica básica de killer Sempre pegue alguém Olhando pra uma parede Ou pra uma árvore Ou pra alguma coisa Onde o teu rosto esteja completamente coberto Beleza? A próxima dica é Se desconfiar que algum sobrevivente tem DS Deixa ele no chão Derruba ele Você pode tunelar ele Não tem problema Faça suas regras Tunelar ele Deita ele E vai atrás de outro Não pega Porque ele provavelmente vai ter DS Dependendo do rank que você esteja jogando Você pode pegar Porque provavelmente não vai ter DS Então, né? Depende Mas se você desconfiar que alguém tem DS ali Que esse cara que você acabou de derrubar Que saiu do gancho Tem DS Vai atrás do outro Mete pressão no outro Porque isso vai forçar alguém a sair do gerador E ter que salvar esse cara que tá deslugado A próxima dica é Sempre que um sobrevivente Tentar salvar alguém do gancho Na sua frente Você espera um pouquinho Ele vai começar a tirar o cara do gancho Você espera tipo um meio segundo Quase um segundo ali E aí sim você pega ele exatamente por trás ali Pra dar o catch Saca? Muitos killers fazem isso Eles esperam E os sobreviventes mais experientes Eles esperam que o killer faça o hit neles Pra aí sim ele poder tirar o cara dessa rua Porque se ele for ali que nem um louco O sobrevivente tentar tirar O killer vai dar um catch nele Então você como killer Não chega batendo no cara Só porque ele tá ali na rua Espere ele tentar começar a tirar o cara E aí sim você se posiciona Exatamente atrás dele E dá um catch E assim você consegue Deixar um cara na rua E botar um cara nos seus ombros Aí basicamente você já derrubou dois Facilmente A próxima dica é Em loopings com janelas Finja que vá pra um lado E volta imediatamente Já pulando essa janela Essa dica é fundamental E muitos killers mais experientes usam E isso faz um bug no cérebro do sobrevivente Que o sobrevivente acha que o killer vai querer dar a volta naquele looping No fim não Ele vai pular a janela E vai dar de cara com o sobrevivente que tá do outro lado da janela E isso vai importar muito a distância entre os dois E você vai conseguir um hit Provavelmente nesse sobrevivente E obviamente A próxima dica São as perks Claro Não adianta nada Você botar tudo isso em prática Se você não tem perks Saca? Então as perks do killer normalmente são Uma perk pra controlar gerador Seja Popgoes da Weasel Seja Um arruinar Seja No começo da partida com intervenção Seja Tanatofobia Seja da Enlight Algum perk Algum combo Alguma coisa Que vá Atrasar um pouco os genes Saca? Dependendo dos killers Tem killers que nem precisam Saca? Mas na grande maioria ali precisa sim E um perk de localização Seja Barbecue and Chili Seja Chamada a Enfermeira Seja Sussurro Algum perk de localização Senão você vai ficar muito perdido no mapa Saca? Então Você tem que botar em prática A sua build também de perks Então Você precisa ter aí Com a maioria dos killers Um perk pra controlar gerador E um perk de localização Pelo menos Os outros perks aí Podem ser perks de Ataque Perks pra meter pressão Nos sobreviventes E tudo mais A última dica Que eu considero A mais utilizada E é uma das mais importantes E aquela que realmente Faz muita diferença É Esconder a Headlight Abuse Abuse muito Nos loopings Fechados De Double Back De Moonwalk Porque isso ajuda Demais Demais O sobrevivente Ele se confunde muito Quando ele não tem A visão clara Do Killer E da Headlight Dele Ele se confunde muito Ele não vai saber Pra que lado correr exatamente Ele não vai saber Se corre reto Né? Porque ele É Possivelmente Você pode ter voltado De frente com ele Ou se ele continua Ele parado E volta Saca? Ele se perde muito Então abuse Muito Dos Double Back E dos Moonwalk Galera O que que é um Moonwalk? Um Moonwalk É simplesmente O sobrevivente Virou uma parede ali E ele não tem mais visão Tu Também não tem mais visão dele Você vira de costas E vem correndo Vem andando de costas Nessa mesma direção Pela qual ele saiu Ele não vai ver Sua Headlight Muito provavelmente Ele vai ter parado Porque ele não sabe Se você voltou Ou se você ainda Tá vindo Saca? E ele vai bugar E se ele parar Ele vai encurtar A distância entre vocês dois E obviamente Você vai conseguir Um hit nele Então abuse bastante E os Double Back Se eu não me engano Não conheço muito Essa expressão Do pessoal Mais pro player aí Os Double Back É tipo Você esconder a Headlight Vim um pouquinho Depois virar pro outro lado Esconder de novo E saca? Você fazer esse Moonwalk Duas vezes E acabar escolhendo Um lado pra ele Eu acho que é mais ou menos isso E o sobrevivente Ele vai se confundir Muito mais ainda E você provavelmente Vai conseguir um hit nele Saca? Bom Essas foram as 10 dicas Básicas De jogar com o Killer Isso aqui é o Básico Pessoal O básico Do básico De jogar de Killer E você conseguir Se aperfeiçoar bastante Jogando de Killer É claro que Cada Killer Tem sua habilidade Fred tem uma Scruti tem outra Bill Billy tem outro jeito De jogar A Nurse tem outro jeito De jogar Então Você pega Todos os Killers E aplica Essas 10 dicas E saiba usar o poder deles Pronto É isso que você precisa Você chegar no último E ser um bom Killer Ainda melhor Sabendo utilizar Todas essas 10 dicas Muito bem É claro que Pode ter outro tipo De dica Que eu esqueci Eventualmente tenha esquecido Vocês podem comentar Aí embaixo Mas eu creio Que essas 10 dicas Sejam as principais E as mais utilizadas Pelo pessoal Mais experiente De Killer Que eu vejo Jogar de Killer E que Pro pessoal Que tá começando agora É importante Que você comece A entender Elas E botar em prática Principalmente Quando você Começar a chegar Próximo do ranking Poxa Saca Que elas vão começar A ser mais necessárias Ainda Bom Então é isso Eu espero que vocês Tenham curtido Não esquece de deixar o like Se inscrever o comentário Se você Não é inscrito No canal Se inscreve Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E eu Fui